O que me irrita não me irrita nada Porque eles não interferem minimamente comigo Estarem, sei lá, vai tudo para o croquete Porque hoje em dia, infelizmente, antigamente Era o dinheiro velho Mas também não vamos por aí Que também não deu muito bom resultado Mas pelo menos era gente que já nasceu rica Que já nasceu em palácios Eu conheci muita gente dessa das famílias reais Que viviam no Estoril A família real espanhola, a família real italiana Sou muito amiga da infanta Não desta dona Pilar que já morreu Mas da infanta Margarida, daqui a cegue Do Rei Mérito Fui com ela para o cinema E ela adorava ouvir o barulho Sendo cega, protegeu-se sempre imenso E agora eu tenho um neto que ela aprendeu a dar banhinho E acho que se baba a dar banhinho ao neto Imagino-se sendo cega de nascença Uma pessoa absolutamente extraordinária Que eram pessoas absolutamente Apesar de serem príncipes e princesas E ter nascido em palácios Eram pessoas afavas Queridas, simples, igual a nós Mais, eu trabalhei numa imobiliária Com a Maria de Habsburgo Com a arquiduquesa Maria de Habsburgo E eu testava Eu dizia ao Peter Que era o dono da imobiliária Eu não vou mostrar casas Porque também isso é mal demais Porque o meu ex-marido tinha milhares de casas O que seria estar eu a mostrar casas Para ganhar uma comissão Quer dizer, feria o meu ego E a Maria de Habsburgo dizia E a Elisa Não me importa nada De mostrar as casas Então era uma arquiduquesa Que falava assim com este Sotaque Que ia mostrar as casas Portanto, e que era um amor de pessoa O que eu acho um bocadinho inervante Neste novo jet set É que não têm onde cair mortos Não têm sequer dinheiro para comer em casa E vão comer para as festas E depois fica tudo Tipo, por isso é que vem o social do croquete Fica tudo nivelado Por baixo Por baixo Quer dizer Eu sabes porque é que eu vou, Rui? Porque eu vivo sozinha Portanto, entre estar a ver o canal de Hollywood Que eu adoro cinema Sozinha Pronto, digo, não É muito uma pessoa vicia-se na solidão E é perigosíssima A solidão é muito perigoso Então o que é que eu faço? Maquio-me Arranjo-me Sozinha Visto-me sozinha Como hoje fiz para vir para aqui Não estou assim muito feia Fio que maquiei Fio que maquiei Pronto, tudo isso Também banho de espuma Tudo quanto eu tenho direito E o banho de espuma não era com leite Era com água normal De Gandarinha Pronto, é um sítio especial É a Bria de Cascais Pronto Mas de qualquer maneira Obrigo-me a sair Para não me viciar na solidão Porque a solidão vicia E é boa Percebes? É muito mais É melhor estar sozinho Do que mal acompanhado E eu estive sempre mal acompanhada Não queres cair nessa espiral Mas tu quando vais para essas festas Há muita hipocrisia, não é? Oh filho, é só hipocrisia É só hipocrisia Porque eu estou-te a dizer Que há pessoas que não têm dinheiro Nem para tomar um café E vão para ali Com vestidos emprestados Com tudo emprestado Eu vou lá e também vou Quer dizer, por exemplo Para a televisão A loja das meias Veste-me Sempre que vou à televisão Para essas grandes festas De Globo de Douro Era a Veste Couture Agora, neste último Um dos Oscars A Pinhalta pediu-me Para eu Até me mandavam Os vestidos a casa Fátima, um grande beijinho Foi amoroso Só li-lhe Eu mando-lhe os vestidos em casa Porque eu disse Eu detesto que ia para Lisboa Não se importa Que eu mande a casa E vesti um Como não era black tie Não era semouquim Obrigatório Vesti um fatinho curto Muito chique Muito bonito E gostei, portanto Com contrapartidas Publicitárias Mas quer dizer Não é a um nível Graças a Deus Eu ganhei muito dinheiro Na televisão A fazer as tais coisas A descer baixo Não é? Olha, não foi o Herman Que me pagou Mas eu lia bem Que me podia Porque ele nessa altura Ganhava reis de dinheiro Alguma vez se lembrou Dizer Olha minha querida Lili Toma lá Uma gratificaçãozinha Olha, toma lá Não sei quanto Não Era sempre para o bono Para o bono Para o bono E tu consegues já Sentir hipocrisia à distância Porque imagino que Já estás muito rodada Não é? Nas festas Do croquete Consigo Como deves logo perceber A verdade Consigo Até quando me cruzo Com alguém Quando sinto assim Um frio Do lado direito Ou um frio Do lado esquerdo E assim Oi Vou fugir desta criatura Pronto E fujo Mas fujo mesmo Porque hoje Rui Olhando os meus olhos Só faço o que eu quero O que me apetece Porque acho que também mereço Claro que sim E tu és muito Vamos já para esse caminho Porque já percebi Que é uma área Que te é Que te é próxima Que te é querida Que é algo que tenha a ver Com o Eu não vou dizer paranormal Mas com o Mas podes quase ir por aí Não te esqueças Que sou Carvalho Monteiro E Carvalho Monteiro Fizeram a regaleira Ok Porque a regaleira É o templo mais esotérico E mais místico Pronto E era primo Do meu avô Por aí Isso eu desconhecia Por completo Ah pois A quinta da regaleira Então a quinta da regaleira É um sítio místico É um sítio místico Esotérico Tudo tem significado Ai nunca fizeste Uma visita guiada Então vai Porque é uma coisa Lindíssima Ok Aconselho vivamente A quinta da regaleira Tu achas que tens aí Algumas capacidades Mediúnicas Por aí Isso tenho Mas não vou por aí Porque é um caminho Muito perigoso Porque aí pode ser As pessoas que seguem A mediunidade E que vão muito Por aí Por isoterismo De repente Encontram-se forças Que nós não conseguimos Controlar E eu já bem basta Ter o social do croquete Todo a usar comigo E a ouvir bocas Quanto mais agora Ter Agora pensa que é bruxa Ela agora pensa que é bruxa Quer dizer não Por amor de Deus Ou fala com Jesus Ou agora vê Jesus Ou não sei o que Nada disso Eu sou católica Apostólica Romana No entanto acreditas No karma Católica Apostólica Romana Não acredito Acredito Porque eu pensei Que eu podia Ser eu A fazer o meu destino Organizar a minha vida Mas há uma palavra árabe Maktub Que quer dizer Está traçado Porque há coisas Que de facto Não têm outra explicação Por exemplo Eu quando me casei Estava na TAP Era espadeira da TAP Era tratada Que nem uma rainha Porque ser na TAP Naquela altura Era o máximo Era o estatuto Era só as meninas bonitas As fardas eram lindas Era tudo lindo E tinha já A minha maior amiga Na Pan American E eu já tinha Uma reunião marcada Com o diretor Da Pan American Para eu ir para a Pan American E ir viver para Nova Iorque Só precisava de fazer Os 21 anos Porque o meu pai Não me deixava E a procuração Da minha mãe Não me dava Era insuficiente Era insuficiente Portanto Estava à espera Dos 21 anos Para ir para a Pan American Agora imagina eu Uma brasa Na Pan American Em Nova Iorque Tinha arrasado Sim Tinhas o mundo A tua espécie Não tinha os mundos Se calhar Estava Trump Não interessa Mas eras feliz Mas tinha pronto Não com o Trump Coitado Que é um bocadinho Não é o teu género Não é bem meu género Não faz bem meu género Mas pronto O que é que aconteceu? Aconteceu Que encontrei o meu ex-marido Assim do nada E três meses depois Casei com o meu ex-marido E larguei tudo E achas que isso foi cármico? Acho Porque não havia razão Nenhuma Tendo eu Tudo o que eu desejava Não casei com o Marlon Brando Mas ia viver Para os Estados Unidos Não era para Los Angeles Mas era para Nova Iorque Eu ainda gostava mais De Nova Iorque Nova Iorque tem tudo Como tu sabes É a cidade que não dorme E onde há tudo E de repente Conheço um homem Só porque o homem Aparecido com a Marcial Mastroian E três meses depois Estou casada Não vem Muito a propósito Nem dinheiro tinha Nessa altura Vivia com os pais Portanto Não vivia sozinho Sequer Não é Hoje em dia Não foi igual Para o baú Não foi Porque há claro O homem era podre de rico Depois Ficou Podre de rico E eu ajudei muito Porque é agradável Ter uma mulher bonita A fazer charme Entre os amigos Culta com o mundo Portanto é muito agradável E dá muito jeito E eu aprendi A arte de receber De receber bem em casa Das pessoas sentirem bem Em minha casa Isso também me dava prazer Tanto que eu pensei Que talvez no fim da minha vida Tivesse um pequeno hotel de charme Onde eu continuaria a fazer A mesma coisa que sempre fiz A minha vida toda Durante esse tempo E para variar Ser paga Pronto Sim já agora Já agora não é E portanto era uma coisa agradável Mas num sítio paradisíaco Hoje em dia Como Eu acho que já vivo num sítio paradisíaco Eu não posso apanhar sol Porque tive um cancro no olho Entretanto De pele E há 20 anos que não apanho sol Porque a pele tem memória Meus queridos Ouça uma coisa A pele tem memória Portanto o facto de eu Estar 20 anos Sem apanhar sol Não deixei ter um cancro no olho Aqui na palpebra Neste sítio Por causa do sol Depois tirei Mas eu apanhei-te na praia No outro dia Lembras-te de quando foi No verão passado Sim mas devia estar com Superbesuntada Ah devia estar com os protetores todos Eu uso o protetor 50 Não usem a crã total Porque a pele não respira Portanto usem o protetor 50 Que eu vi Alguns alguém perguntaram É o protetor 50 que eu uso Mas estar a derreter ao sol Não posso Portanto não estou a ver Um lugar paradisíaco Para estar à sombra Porque para mim Para isso Tem a ver com praia Tem a ver com mar Tem a ver com ilhas Tem a ver com calor Tem a ver com isso tudo A não ser que eu vá Para um sítio paradisíaco À sombra Não é Bom estávamos aqui A ver imagens da regaleira Tenho que fazer aqui Uma visita guiada a isto Ah sim Agora que tu a ver estas imagens Sim Todos estes monumentos Tem uma Tudo tem um significado Não é? E a tua família Está ligada a esta Sim A parte da minha mãe Carvalho Monteiro Ok Então temos aqui Mais umas perguntinhas Já viste aqui Em antecedência Qual era a pergunta Sim a Maria J.B. Vieira Qual é o protetor solar que usa? É 50 É o 50 Pronto Está respondido Trejubo Qual o seu prato favorito? A Lídia Canessas gosta do fine dining Ou quem é que não gosta? Ou vai a uma tasca Ou vai a uma tasca se for preciso? Vai a uma tasca se for preciso? As tasquinhas Fui durante muito tempo Às tasquinhas Até com a irmã do rei de Espanha E com essa gente mais chica Adoravam as tasquinhas E ainda por cima Pedíamos uma dose E dividíamos ao meio Que aquilo era uma desgraça Quando nos viam chegar Pensavam logo Que é horror Com esta gente Não ganhamos um toste E tudo de gente poderosa Sim, era assim Até umas tasquinhas aqui E umas tasquinhas lá em Cascais Amorosas Super bem frequentadas Que uma dose dava para 3 pessoas E custavam 6 euros E depois cada um pagava o seu E houve lá E ainda gastavam ali uns bons 20 euros Ah, sim, à vontade Portanto, ia muito a tasquinhas Mas hoje em dia O cheiro da comida Encomoda-me um bocado Eu tenho a mania dos cheiros bons Agora até tenho um rolando fantástico Está sempre bem perfumadinho Está sempre perfumadinho E dá autoestima Ah, mas um bom estrogido Fica bem Não, mas vou-te dizer Não, eu não vou muito pela cozinha portuguesa Peço imensa desculpa Mas a cozinha portuguesa Além de ser muito gordurosa E além de fazer a pessoa Enfim, um bocadinho inchada Para não estar a fazer uma redundância Gosto mais do Alan de Ocasso Gosto mais da cozinha francesa Gosto mais do Louis Cans No Hotel de Paris em Monte Carlo Gosto mais desse tipo Mas isso é carote Isso é carote É um bocadinho carote Por isso é que naturalmente Tenho que arranjar qualquer coisa Que entra algum dinheirinho Para poder gastar Para poder gastar Para poder gastar com o Alan de Ocasso Ou por exemplo Gosto imenso de fazão Com champanhe e uvas Gosto de caça Gosto de panache Mas onde é que vai arranjar fazão Mas tem mistura de paladar Fantástico E eu vou mais por aí Mas os portugueses Não Os portugueses gostam mesmo É de quantidade É de cozinha portuguesa Eu vou dizer uma coisa Eu felizmente a vida permitiu-me Já ter acesso A quando em vez Ir a um menu de degustação Também gourmet Fine dining Sim E o problema Quando nós depois conhecemos O que é bom É que depois não queremos outra coisa Ah pois Agora estás a ver o meu drama E eu tenho Obviamente que eu não faço isto Nem todos os meses Gostava eu de fazer todos os meses Mas tudo Por acaso este fim de semana Estive em Amarante Que é uma cidade lindíssima E estive num restaurante muito bom Por acaso Por acaso Michelin Dia dos Namorados Quis fazer aqui um evento especial Para a minha mulher Com quem eu continuo a namorar Passados esses anos todos É ótimo Que bom de sorte Portanto jantámos muito bem Fine dining Sim senhor E no dia a seguir Foi uma tasca Só para Pronto Para dizer queridinho Ontem foi o Valentine Hoje é a vida real Hoje é a vida real E soube muito bem Mas eu acho que talvez Isso não seja mal Porque também Todos os dias Eu chegava com o meu ex-marido A almoçar no Tour d'Arjan Para ver a vista Porque tem uma vista linda Sobre-cena E depois jantar No Max Simps Os dois Com três estrelas de Guilherme E ele dizia Mas quer peça Um páscozido Ele dizia Não estou no Max Simps Estou a comer páscozido Isso como em Portugal Portanto aquilo Era uma overdose De comida boa E estas tantas banalizas Pois banalizas E depois para ti já é tão normal Estar no Max Simps Ou estar no Gran Vefur Ou estar no La Serra Eu conheço todos os restaurantes Três estrelas Do Guia Michelin Portanto quer dizer Porque o meu ex-marido Gostava imenso de comer Era o prazer maior que ele tinha E ainda hoje Graças a Deus Eu só fui até um Michelin Já estou contentei De qualquer maneira Quando eu te falei No Orlando e o Cass Não ficaste assim Quem é este Sim Há nomes assim Contornáveis O Paul Bocuse No meu tempo Que já não é do teu tempo Também era fantástico E que até podem fazer Cozinha Por exemplo Se em vez de tu Engorçares um molho De que se fazeres um molho de nata Se engorçares com iogurte Que eles têm muitos truques Porque o Paul Bocuse Fez uma coisa também Que eu desejei fazer A minha vida toda E não fui Que era uma volta ao mundo No France Em que ele fazia um menu De low calorie Pessoa não engordar Ah então podia comer Pronto Podia comer Comer à descrição Quase Não sim Mas coisas sofisticadíssimas Mas sem engordar Estás a ver Isso é uma Vision of Paradise Tu estás a comer Aquelas coisas todas E no fim Não engordaste Seis levezinha Pronto Também ficas levezinha Na carteira Infelizmente A minha sogra É um Power Ranger É o nome do nosso patrono Então Ahá Isto é um desafio E eu gosto destes desafios Se não tivesse a alternativa Li preferia viver um ano Com roupas sujas E rasgadas Com a possibilidade De poder usar Maquilhagem e cosméticos Em geral Ou Viver um ano Sem maquilhagem E com roupas À sua escolha Portanto Primazia Há maquilhagem Ou há roupa Ouve lá Eu acho que uma boa maquiagem E isso por experiência própria Sim Eu às vezes estou com um vestido preto Super normal Tipo de Zara Que custa 10 euros em saldo E se tiver uma boa maquiagem E se tiver uma boa maquiagem Pode ser Saint Laurent Pode ser Dior Pode ser o que quiser Porque a pessoa com uma boa maquiagem E bem maquiada Fica uma brasa Sim Já toda rasgada E toda rota Só se for aquelas jeans fashion Sim Já são rasgadas Sim Pronto Mas eu não gosto de jeans Não uso jeans Portanto eu acho que uma boa maquiagem Sim Faz todo o sentido Todo o sentido Não vou aprofundar mais Porque não tenho nada a dizer Seria mesmo Eu se fosse Sujeito a este desafio Escolheria também isso A maquilhagem Fritz Isto é a provocaçãozinha Não é? Mas cá vai Lili Que estudos se tem de ter Para ser socialite? Os lá Eu tenho mais do que o normal Tenho 3 cursos E falo 6 línguas Mas Do meu De um dos meus cursos De filologia germânica Faltam-me umas Umas Não acabei Totalmente Faltam-me algumas cadeiras Por causa da greve dos estudantes E daquelas Dos plenários E daquelas coisas Todas horrorosas De 62 Eu tenho estudos Falo línguas Mas compreendo Que há muita gente Que não sabe Nada De nada E que é muito básica Mas também Coitados Também Desde que sejam boas pessoas Eu acho que uma pessoa Que é boa Que seja boa Que tenha uma boa essência Uma boa índole Sim, eu acho que é muito importante A pessoa pode ser cultíssima Pode ser fantástica Mas se formos depor Também não é obrigado Agora Eu acho que ser boa pessoa Ter boa índole Gostar Ser solidária Gostar de ajudar o próximo Mas isso são valores Que num ambiente elitista E às vezes E tu já o disseste Tão hipócrita Não há uma feira de vaidades E há Sim, isso é raro Raro acontecer É difícil É difícil acontecer E se calhar Não é uma Não é uma grande Uma grande virtude Porque Porque no fundo Não, eu acho que hoje em dia O novo riquismo Agora para que Portugal Está cheio de brasileiros Podres de ricos Mas assim Vocês não têm a noção Quer dizer O António Champalimor Que era o homem mais rico De Portugal É um menino Ao pé Nem para motorista De uma daquelas famílias Que chegam a ter 14 aviões particulares Portanto Portugal Está cheio De brasileiros Bilionários Multimilionários Que alugam um jatinho Vêm em casa Me sentar ao Plaza Atene Ou seja Que me convidam E regressam Pronto Há not Se podem Também Farias o mesmo Não tenho problema nenhum Mas Mas Pronto Mas é que Eu acho que terão Pouca consciência social E eu graças a Deus À custa daquilo Que eu tive que passar Na minha vida Para sustentar a minha filha E para ver Como é que as pessoas Baixaram o mundo real Tenho imensa Consciência social E portanto Hoje em dia Talvez Mesmo que fosse Bilionária Já não conseguiria Fazer o que o Cristiano Ronaldo Faz Mesmo que tivesse Milhões e milhões E milhões Por respeito A pessoas que não têm Nada Porque chega a ser Pornográfico É isso? Chega a ser obsceno Eu acho que sim Agora vou ser mal interpretada Porque eu adoro O Cristiano Ronaldo De paixão Você acha que há um limite Para a ostentação? Não, acho Eu não Porque ele coitado Veio de tudo Comeu o pão Com o diabo Amassou Passou fome Não é Ele coitado Te aviço A vida toda Mas o que dá a ganhar Disse o Cristiano Ronaldo Como diria outro exemplo Qualquer De uma pessoa Qualquer Bilionária Que não tenha Consciência social Portanto Hoje em dia Para comprar Outra vez Vestidos de alta costura E não olhar O preço O preço Como ele antes Fazia Não era capaz De fazer Porque isso Mexeria com a minha Consciência Rafael Lopes Pergunta Se ainda existe Jet 7 em Portugal Não Saudações a todos Não Jet 7 Jet 7 Vem dos anos 50 Sentem que as pessoas Viajavam No seu jato particular Para ir a uma festa A Nova Iorque Ver uma passagem No deles A Milão Jantar em Londres E era um número Muito restrito Muito restrito Havia o profe A família Espírito Santo Ponto Tudo o resto É um sucedâneo É um sucedâneo Jet 7 É um jet 5 e meio Sim Nem sei classificar Nem sei classificar Não Acho que nunca existiu À parte Talvez só A família Espírito Santo Que foi recebida No Brasil Com honras E eu sei Porque eu estive lá E vi Não havia jet 7 Em Portugal Daniel Fonseca Eu sei que a Lidia Tem um grande sentido Do humor Por isso vai encaixar esta Nunca ouvi ninguém Perguntar Barra voltar Ao assunto Desde o jet 7 Da RTP1 Onde penso que O disse originalmente A mítica frase Lili Já sabe o que é Que eu vou falar Lili Ainda acho que estar vivo É o contrário De estar morto Sim, meu querido Daniel Ou temos uma definição Mais atualizada Não, eu acho que estar vivo É o contrário de estar morto Porque estar vivo Não é só respirar Estar vivo é muito mais Do que isso Isto é filosofia E se as pessoas Isto é filosofia E agora Só para levar-os com esta Um tipo Que tem uma mega galeria No Porto Fez com o tema Estar vivo Ao contrário De estar morto Uma exposição de pintura Para 26 ou 27 Jovens pintores Que tiveram que meditar Sobre essa fase E que estava em outdoors De 500 em 500 metros Estar vivo é o contrário De estar morto Baileirica nessas Portanto Já não é toda a gente Que acha que isso saiu Porque eu sou loura burra Essa frase saiu Eu sei o contexto Em que contexto É que foi? Foi Eu ganhei um prémio Só havia um No canal LUM Um programa sobre Jet Set Não havia Também não havia outro canal Era com a Caras lindas Era caras lindas Que eu apresentava E eu ganhei A personalidade do ano E o homem Que ganhou a personalidade do ano Foi o Manel Pinto Coelho Que hoje é um grande 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 nutricionista E que também Opoia a terapia hormonal Portanto Ele próprio apoia Para o anti-aging A terapia hormonal Que é bom Estar sempre bem disposto Em vez de estar a banar Não é? É polémico O Manel O Manel Ganhou à minha frente E o Manel Nessa altura Tinha duas clínicas De toxicodependentes E eu que tenho a mania De aproveitar o meu tempo De antena Para qualquer coisa De pedagógico E o Hermann é que entregou O prémio O prémio Era uma estátua Metira Jet Set Qualquer coisa E eu disse ao Manel Ainda bem que foste tu A receber esse prémio Porque é assim É tão bom estar vivo Eu adoro Eu gosto tanto da vida Porque tu Todo dia E toda a noite Vives com pessoas Que não estão vivas Nem estão mortas Que estão meio zombie Walking Dead Porque um drogado Eu sei que é um drogado É um walking dead É um walking dead Não está vivo Nem está morto E o Hermann Ah pronto Então a Lili acabou de dizer Estar vivo É ao contrário Ele é que Estar morto Eu disse exatamente Hermann Estar vivo É ao contrário De estar morto E subscrevo Porque de facto Eu também Lili Porque eu acho Quanto mais vivos nós estamos Mais noção temos Do privilégio Que é viver Justamente E mais estamos Nos antipodes da morte Com certeza Queridinha Eu penso durar Até aos 100 anos Prenso ter ainda Montes de projetos Eu não sou uma mulher Dizendo o meu tempo É que era bom O meu tempo é o presente É o agora Eu sou uma mulher Do presente E se Deus quiser Ter um grande futuro E ainda tenho sonhos Para realizar Esperança Continuar a ter esperança Esperança em mim Esperança nos outros Gosto muito de pessoas Gosto muito de conhecer É a pessoa ainda Apesar de haver tanta gente Que não presta para nada Mas mesmo assim Ainda são as pessoas Que me fazem levantar E dizer Olha conheci hoje Um tipo tão giro Eu gostaria muito De estar aqui contigo E te conhecer um pouco melhor E eu acho que as pessoas Que estão a ver isto Há de ver sempre Alguém que vai Que vai dizer Que não gostou E que não gosta de nada Olha no primeiro 5 para a meia noite Que eu fiz O Zé Luís Borges Disse ali E não houve ninguém Quando souberam Que a Lili Veio cá Ou vinha cá Ou que eu a convidei Recebi 500 mil e-mails Vais convidar essa gaja Vais convidar essa velha Vais convidar Não tens mais ninguém E ele disse Olha Lili No fim do programa Ficou tudo caladinho E não recebi nenhum e-mail A dizer mal da Lili Portanto Não é que eu esteja aqui Para limpar a minha imagem Ou para o que não preciso Não faço Não estou nem aí Porque de facto Aquilo que eu te digo Eu não ligo É assim Os cães ladram A caravana passa Mas a caravana Chega ao seu destino E os cães ficam pelo caminho Portanto Foi essa teoria Que eu segui sempre Não me enerva Porque já disseram tudo sobre mim Sim Já te disseram Já te disseram tudo Acho que mais não é possível E tu estás aqui E eu estou aqui E onde é que eles estão? Onde é que estão esses E como a vitalidade Eu tenho que dizer isto É simplesmente invejável É invejável No melhor sentido da palavra Essa tua vitalidade Essa tua alegria E tu estás a dizer Que eu estou a dizer do coração Que não estou a inventar Nem que estou é Que tenho a pensar De ser uma boa atriz Muitas vezes Muitas vezes incompreendida Eu acho que sequer A parte das vezes incompreendida E muito atacada Mas continuas aí de pé Com essa vitalidade Que há pouco referi Que é Volto a dizer Invejável Eu tenho 46 anos Estou próximo dos meus 46 Eu quero chegar aos 70 Isso é como eu Com metade Com metade da tua vitalidade E com essa vontade de viver Com projetos Ainda com uma lucidez E com uma vivacidade Uma alegria Que muita gente Bem mais nova do que tu Não tem E que já perdeu o caminho E vais ter concedido Como tu sabes A idade A esperança média de vida Vai aumentando Por exemplo No meu tempo Dizia-se 2000 chegarás 2000 não passarás E eu dizia assim Que horror Vou estar tão velha Tão velha Que não me interessa nada Estar viva no ano 2000 Já se passaram 20 anos E aqui estou eu Fantástica Sem vontade nenhuma De ir embora Sem vontade nenhuma De partir Não, não, não Os meus amigos Já partiram todos Tu não tens amigos, Lili? Os meus grandes amigos Aqueles meus grandes amigos Partiram todos Portanto é assim Hoje vou conhecendo Pessoas novas Ando sempre com gente Mais jovem Porque andar com gente jovem É que não me carregares O telefone, sabes? Sim Dão-te energia Dão-me energia Ando imensas vezes Com o meu neto Pedro Vamos à noite À sessão da meia-noite Vamos aqui reservar A última parte Tu falas-me sempre Do teu neto Pedro Pois falo Que é filho da tua filha Rita Vou reservar Estes últimos minutos Para promover-vos o Pedro Ora bem O Pedro já tem nome artístico ou não? O Pedro ainda não tem nome artístico O Pedro é rapper E foi através do Pedro Que eu achei normalíssimo Que o convite do Conguito Para eu ser rapper Eu disse Ó Pedro Olha a avó Ainda vai ser mais depressa rapper Que você Porque vou já gravar Um vídeo de hip hop Alternativo Ó avó Que sorte Ele achou o máximo Que ele também esteve comigo No Rock in Rio Sim E viu Ele é rapper E tinha no colégio inglês Uma banda Em que ele Estuda inglês Ele compõe Ele estuda Ele toca Ele toca Quanto anos agora? 17 17 Portanto ele desde os 10 anos Que tinha essa banda Portanto começou a rapar E portanto eu estou Quando as pessoas veem os Grammys Da minha idade E eu sei os nomes todos Dos que são premiados As pessoas ficam assim Mas como é que sabes? É por causa do teu neto O nome destas criaturas Porque ninguém sabe Quem é que são Eu deite este conselho Eu cruzei-me com o teu neto Nos Globos de Ouro Há 3 anos Sim, tu viste muito querido Eu estou aqui Deixaste-o cantar E ele Cruzei-me ver se eu consigo aqui Porque nós tínhamos acabado de chegar E eu cruzei-me contigo A ver se Está aqui Exatamente E então Eu disse logo Vou meter-me a cunha ao Pedro Pronto Está aqui E ele portanto ainda não gravou nada Não gravou nada Mas ele só quer gravar Vai ter um nome Vai fazer um pseudónimo Ele não vai ser canessas Não vai ser canessas Porque diz Eu quero ser famoso Por mim Pela minha música E pelo meu trabalho E quer ser famoso No mundo inteiro Então olha Vamos aqui recuperar Esta parte Eu não entendo Espera aí Isto portanto foi Quem chegou Aí está Quem chegou Glamrosa Este menino é o meu neto Ah ok É o meu neto que é rapper Ele é conhecido No espaço do hip-hop Eu acho que o teu neto tem que Eu estava com uma barba bíblica Tem esta barba Tem que assumir Mesmo que ele não seja canessas Eu acho que ele tem que assumir A sua diferença Em relação aos demais Entendes o que eu te estou a dizer Digo isto Este é o conselho Genuíno Ou seja Eu quero mesmo E achas que eu não lhe digo isso Mas ele quer ir pelo caminho Mais difícil Não Ele tem que assumir É isso que o diferencia Mas ele quer ir pelo caminho Mais difícil Assumir o Versace Assumir a Dolce & Gabbana A genuína Assumir a sua Mas ser Mitra no fim Não mas Conseguir ali um mix Que seja Ele tem que ser real Entendes Ele tem que ser real Mix entre Betinho e Mitra Exato Mas eu acho que ele vai conseguir Mas é o único É o único que pode fazer Repara Porque normalmente Repara Sabes o que é que acontece Normalmente os rappers É uma questão de Eles querem uma ascendência social Social Mas no caso do Pedro É ao contrário É ao contrário É ao contrário Portanto O sonho dos perucas da vida Estes rappers Eu tive com a peruca Pronto É Venham do bairro E querem começar a usar Versace E Dolce & Gabbana E subirem E o Mercedes Mas o Manet aos 17 anos Só usou Versace Chega a Banna Calvin Klein e Grifes Ele agora quer viver no bairro Ele quer viver no bairro É giro Porque é normal Quero o oposto Quero aquilo que Eu acho que ele tem que assumir isso As suas raízes privilegiadas Vamos lá Porque nem toda a gente tem essa possibilidade Não é? Claro Mas se o que ele gosta realmente É ter este contacto com a realidade da street É para ele que assuma isto Mas não renegue o seu passado É apenas o meu conselho Ele vai ver, Rui Acho que te vai seguir Eu acho que sinceramente Eu já cansei de dizer Oh Pedro Você tem graça agora com 17 anos Quando tiver 30 Não tem graça nenhuma E que ele fale da realidade dele Que é o colégio inglês Sim, é o Santos Juliano O Santos Juliano onde ele está A minha realidade no Santos Juliano é esta Sim, agora vai para o Le Roche Que é a melhor universidade hoteleira do mundo Ele tem que falar sobre isso Ele tem que fazer rap sobre isso Mas já viste que é muito difícil também Tirar um curso na melhor universidade do mundo E fazer música E dedicar-se à música Porque essas pessoas Normalmente Esses rappers Têm mais tempo livre Têm tempo livre Que não fazem nada Não estudam Então isso só vai dar ainda mais crédito Ao seu trabalho Exatamente, se ele conseguir Meu Deus Eu sou a pessoa mais feliz Eu quero ver esse videoclipe dele No colégio no Santos Juliano A falar sobre a sua vida no Santos Juliano É verdade Eu vi esse videoclipe Porque é um videoclipe diferente Que mais nenhum outro pode fazer Não é linda esta ideia Marco, estás comigo nisto ou não? Marco, fazemos esse videoclipe E depois não tem mais Fazemos esse videoclipe Nós fazemos esse videoclipe Está prometido, Pedro E você também promete à vó Não, mas ele todos os dias Vai ter com os amigos Para rapar E fazerem músicas Ó vó, quero ver Depois no meu carro Vem com Uma coisa deste tamanho Para eu Ó os altos berros Que, meu Deus Se a polícia ouvisse Eu acho que me andava parar Porque eu não ouço mais nada Sim, sim, sim Aquilo beat Aquilo beat Tá, 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 tá Depois diz uns palavrões também Eu disse o F word Eu digo ao Pedro Mas é tanto o F word Tanto o F word Ó a vó tem que ser É da street Ó a vó tem que ser Ele é da street, é do bloco Ele é do bloco Tem que ser o F-word Minha querida Lili Muito obrigado por teres aceitado este convite Eu sei que não é assim de ânimo leve Que aceitas ser entrevistada Obrigado por me tratares por tu É bom sinal É sinal que tens em consideração Já nos conhecemos há de facto muitos anos Eu ando aqui no showbiz há menos anos do que tu Mas eu já entrei no showbiz Já tu existias E o facto de estares aqui na minha casa E teres estado desta forma tão genuína E tão verdadeira E desempoeirada Só me enche de orgulho Portanto mais uma vez muito obrigado por teres vindo Rui, eu vou dizer uma coisa Normalmente agora já não é politicamente Correto dizer, normalmente as pessoas agora dizem Foi um gosto Não, para mim foi mesmo um prazer Tive imenso prazer em estar aqui Tive imenso prazer em conhecer-te melhor E tive imenso prazer em estar aqui este tempinho Na tua casa, no teu trabalho E tenho a certeza absoluta Que tu vais seguir os meus conselhos E vais girar um velho gato E não aqueles velhos barrigudos Como a barriga amiciar Por amor de Deus Não, não te quero ver assim Não vai acontecer Que eu esteja cá para ver Sim senhor, faço questão Muito obrigada Muito obrigada Lili Um beijo em grande Obrigada e eu, beijo Obrigada e eu, beijo em grande 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 Obrigada e eu, beijo em grande